O que é que vai lá? Ok! Jiu! Jiu! O sino tocou! Chegou a minha morte! Nem bati com as a caia, com os alentos, nem em outros Não nasci aquele árvore que eu prometi lançar Eu não fui pra perceber pra onde eu prometi levar Eu prometi para os filhos pra minha dada Mas dei três litros, celestino e a joara Esses são os herdeiros da minha pobreza Espero que não fado comida na força nessa Queria agora dar um jovem Justamente agora que fui promovido no job Um jovem salhador Cheio de planos Eu não realizei O terço dos meus sonhos A notícia se espalha todo o bairro Já sabe Acaba de morrer O que é que vai ser? O rei do prato Quero ver mais pra cima então Vamos lá Jiu! Irmã! Irmã! Os namorados choram bastante Elas nunca demonstraram que eu era tão importante Inconsolável Meu inimigo tem um grito O que? A seixa e a sonora Motherfax Nós nunca encontramos a nossa guna matata Nós conseguimos construir uma infância Que hoje é enviado por qualquer uma criança Toda maluculândia Reclado sois É claro que quem vem faz o seu primeiro post Eu me lembro das coisas que passamos Mãe nega Todo mundo acha que eu era especial Eles falam de coisas bonitas sobre mim Coisas que eu nunca vi Quando eu tava vivo Entre 4 horas Quero ver mais pra cima agora Vem! Irmã! Irmã! Não chora por mim Não me faça uma testada de cemina Pra mim De novo! Irmã! Vem! Não chora por mim Não me faça uma testada de cemina Pra mim Agora é de vez Vamos lá Vamos quase no fim É hora de despedida Depois dos familiares Lá vão os bons negras Depois dos bons negras Lá vão os teus negras A partir de agora Eu já não sou o vosso nega Comentários sobre a minha morte agora Cada um vai inventando a sua história Outros vão falar Quando os outros perguntarem Por que que ele morreu Aqui pude Dizem que se matou Dizem que tinha cida Dizem que se moveu Com uma cera positiva Dizem que não foi nada Que morreu de repente Dizem que estava breba De que teve um acidente É fácil tirar dinheiro Para ajudar o morto Só queria mil paus Pra minha medicação Onde falaram que não tinham ninguém Estendeu a mão Quando morrer Se juntaram Fizeram contribuição Conseguiram 20 mil E compraram o meu caixão Viva Viva! 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 Passa uma festa de viz venida pra mim Mas alto! E cima! De! Eu choro por mim É o que? Passa uma festa de viz venida pra mim